Almas 23 O Senhor é meu pastor, nada me voltará Detar-me e faz em verdes passos Guia imensamente as águas tanqueiras Refrigera minha alma Ria pelas merezas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temerei a mal algum Que tu estás comigo A tua vara e teu cajado me consolo Prepares uma mesa perante mim A presença dos meus inimigos Onde minha cabeça com ódio Meu caso está em borda Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Amém? Então vamos começar uma historinha Depois dos salmos Amém? 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 Amém?